E fala molecada, chegando aí com mais um vídeo do Ibis no nosso modo carreira E eu quero dizer antes de mais nada pra você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito Bora bater 200k nessa temporada de 2021 E esse vídeo tem o oferecimento do aplicativo OneFootball O melhor e mais atualizado aplicativo de futebol do mundo Notícias em primeira mão, exclusivas e ainda mais Você consegue assistir totalmente de graça a Ligue 1 e a Bundesliga Campeonato francês e campeonato alemão Vamos aí pro jogo, a escalação do Ibis tá na sua tela Hoje teremos, eu acho, muitas emoções O jogo é contra o Confiança e o Ibis tá no ritmo pra embalar e conseguir a vaga no quadriangular final da Série C Autorizou o árbitro e a bola tá rolando, o jogo fora de casa aqui em Sergipe Rodriguinho ganha ela, já distribui no Patrick Vamos chegar no ritmo, cara, rola pra Meiuca, para Miguel Pro chutaço do Rodriguinho Gol, laço do Ibis, ao cinco, ao cincão do primeiro tempo Rodriguinho não vacila, ele nem domina, ele fuzila Olha o passo ali, Patrick Estrada, o Miguel aparou e a batida É o Gonzalo Miguel, cara, o nosso lateral que tocou pro chutaço do Rodriguinho Bola morreu na bochecha da rede, tá 1 a 0 Patrick Estrada com o Yuri, já desce o tapa ali na ponta Já vem chegando o argentino no capricho, levantou Tardelli Gol do Ibis e Sport Club, chegamos Atropelando Confiança O Tardelli conseguiu cabecear, eu nem sei como É, mano, vão reclamar de falta ali que ele escorou em cima do zagueiro Mas eu deixo pra vocês deixarem sua opinião aí no comentário Se foi um gol legal ou foi falta do nosso atacante Chegou Confiança dentro da área finta Felipe soca a bola e tira da cabeça do atacante deles Olha o contra-ataque ali, Patrick Estrada O Tardelli tá indo, o Germancano tem o domínio dela Escorou pro garoto Miguel Tem passagem aí do Luiz Gustavo Vamos chegar cruzando, velho Vai lá no capricho, o Germancano Defendeu, goleiro do Confiança O artilheiro do Ibis na temporada teve uma grande chance Vamos lá que é escanteio Patrick Estrada, levantou Sério Santos tenta, o goleiro tira Bota a bola com o Gonçalo Miguel E ele manda longe do gol E vem descida ali, perigosa, bola levantada No desvio, Felipe Sensacional, goleiro do Ibis Que defesa É escanteio, Bruno Paraíba do Confiança Sofre uma lesão Bola de novo, Felipe Spalma pra escanteio O Confiança resolveu jogar E vem bola, Ítalo Melo na cobrança Primeiro o Paulo Luiz Gustavo Uma, duas, Felipe de novo Eita, velho Três na sequência do nosso goleirão Confiança mete uma blitz na reta final do primeiro tempo Mais uma bola dessa vez Mais uma bola dessa vez, melhor pro goleiro E o Juizão encerra o primeiro tempo Falta pro Confiança Lima Levanta na área Vem a sobra com Confiança Defendeu Felipe E ela bate na trave Num rebote o outro O jogador do Confiança Tava impedido Felipe trabalhando demais E catando tudo, moleque Olha a inversão aí do GUM É com o Luiz Gustavo Tem mais uma boa jogada Bora lá Rodriguinho Luiz Gustavo Miguel Esperou o giro Pra dar o passe Foi desarmado Lateral pro Ibis Já cobrado Luiz Gustavo mete lá no meio Quadrada Quadrada Que bola foi essa Vamos lá, vamos lá O Tardelli deu opção Ficou livre O Cano chega Bola pra ele Devolver Veio no contrapé E o Confiança respira Vem bola deles agora, velho Volta, volta, volta time Vamos chegar todo mundo Cruzamento nas mãos do Felipe E bora sair Vamos buscar o terceiro gol Seria antológico uma vitória dessas Bola no Tardelli O Miguel já passou O Tardelli devolve Miguel Ah, essa bola não saiu Eu acho que toda Totalmente não, cara Vamos bater com o Felipe Vai terminar o jogo aqui No Batição Estádio do Confiança Ah, Pito Juizão Vitória de 2x0 No primeiro tempo E cadenciamos No segundo Mas a verdade é que O Confiança Jogou muito melhor Depois que a gente fez 2x0 E recebemos uma proposta Mas eu recuso novamente E tem o Atlanta também Recusei também, cara 658 mil Era do Atlanta E agora vamos encarar o Brasil de Pelotas Líder da Série C A gente está com 22 E eles já estão Classificados aí Para o quadrangular Com 32 pontos Única derrota do Brasil de Pelotas Foi contra o Ibis Só a gente vencer os caras Em casa Agora vamos tentar vencer fora E falamos ao vivo Do estádio Bento Freitas Para o Brasil de Pelotas Versus Ibis Aí o Brasil de Pelotas Tem a melhor defesa Do campeonato Com 6 gols Empatada com o Paraná Que está no outro grupo Mas vamos lá, velho Vamos para cima deles Autores O árbitro Bola está rolando Tem bola levantada ali Luiz Gustavo Escora de cabeça Ela está no Yuri Vamos tentar sair Oh, limpou bonito, hein Deixou na saudade Aí bola no Rodriguinho Já estica Ela chega no Cano Vamos lá, Germancano Jogadores vão passando Esse é o Patrick Estrada Manda ela por cima Que bola maneira Mas o Cano não tem velocidade Nossa, pegamos, velho Pegamos A gente foi evitar ali A passagem do jogador Deixou um carrinho cruel Por trás O juizão chamou Está expulso Está expulso O Gonzalo Miguel Velho Não se conforma Com a marcação do juiz Expulso de campo E aplaude o juiz ainda Manda ele tomar Naquele lugar E realmente Ai, velho Não sei lá Se era para expulsão O carrinho por trás Realmente Normalmente É punido com vermelho Deixa aí nos comentários Foi justo Ou injusto Estamos com A menos Com 13 minutos De partida Yuri roubou a bola Para o Ibis Vem descendo o time Passa ali o Patrick Estrada Pede Domina no peito Para chegar chutando Defesa rasga E temos Sim, senhores Um escanteio Vai ser na bola parada Quem sabe Levantou para o Yuri Prepara Mandou para a área Não tinha ninguém Para dominar Aí o Tardelli Com o Miguel Teve parada ali Com a falta O juizão deu vantagem Miguel faz a finta Excelente jogada do moleque Vem carregando E foi agredido Agora eu quero ver, mano Dois pesos Duas medidas Ou o juizão vai expulsar E ele deu cartão amarelo Por um lance anterior Acabou que ficou de graça ali Do cara que fez a falta no Miguel Mas vamos lá, velho Será que dá para bater direta? Capricha Miguel Levanta Ai, que goleiro ruim Que goleiro ruim A bola veio devagarzinho O goleiro dá Escanteio para o Ibis Vem Patrick Estrada aí na cobrança Levantou para o Yuri Subiu Escanteio novamente Estamos com a menos Mas o time está jogando, velho É contra o líder do campeonato Bola levantada Célio Santos Quase chega nela E acaba o primeiro tempo Aí o Miguel Distribui ela para o Patrick Meteu a frente Tardelli Devolve no Patrick A jogada pode ser boa Levantou para o Rodriguinho Mergulha Volta Tardelli com ela Aí devolve No camisa 10 Esticou para o Cano Vamos lá Germancano Levantou Para o Rodriguinho É Escanteio para o Ibis Mais um, hein Vai Patrick Estrada Caprichou nessa primeira O Paulo Tardelli disputa Vai sair outro escanteio Vamos andar um pouco mais forte agora Cara Patrick Estrada Capricha Vem levantamento Vai lá Goleiro Sai nada Gol Do Ibis Esporte Clube Yuri Dico Calegarro De cabeça Ele manda Contra o líder Do campeonato E com Um a menos Só o Ibis Venceu eles E a gente vai tentando O feito Agora Vamos meter Um lateral Lá de volta Né cara Vamos ter que tirar O Patrick Estrada Para recompor Essa defesa E jogar com o lateral Já que o favor O resultado Está ao nosso favor Vamos colocar O Daniel Guedes Improvisado Na lateral Esquerda Perdeu ali Olha o chute Para fora E a bola A bola ainda não tinha saído Para a gente fazer a alteração Agora sim Vai saindo O Patrick Estrada Mais uma Do Brasil de Pelotas Levantou Felipe Sai de soco Tardelli Tenta Não consegue tirar A bola Está viva No jogo Levantamento Ali Brigou Com dois Tira Rodriguinho E vamos meter Ela por cima Ali Yuri Foi desarmado Bola volta Não 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 Está marcado Impedimento Mais uma bola Esticada Alex Juan Tem que bloquear Eles perderam Aos 40 minutos Cara Olha o contra-ataque Que a gente tem Olha o contra-ataque Miguel Caneta Sucano Passou Vai o artilheiro Do Ibis Na temporada Cano Gol Do Ibis Germán Cano Na bola tomada Pelo Miguel O Cano bateu Colocado O goleiro Quase Quase Defendeu Mas o artilheiro Brasileiro Do Ibis Marca mais um Manos É o oitavo Se eu não me engano Dele No campeonato Brasileiro Série C E com um a menos O Ibis Vai dando uma lição De moral Para o Brasil De pelotas Que é o líder Que é o líder Só perdeu Mano Ele é artilheiro Mais ofertas Unidos E a gente vai ter que colocar Ele pelo menos Segundo tempo A função dele Não está sendo executada Assim quando Assinamos o contrato Dizemos que ele era Importante para o time E ele está Meio apagado Realmente Bora ir para o Ademir Cunha Então Marcos Martins Deve ser um grande zagueiro Porque estão até mostrando Ele aí no banco de reservas Autoriza o árbitro Bola Está rolando Vamos lá Cano Se isola na liderança Da artilharia do campeonato Luiz Gustavo Tentou o passe Para o Miguel A gente já começa Ofensivo Devolveu para o moleque Vai lá o Miguel Tardela encosta Vamos chegar Rola para a meiuca Luiz Gustavo Bateu Defendeu Olha o Cano No rebote Defesa Atira De qualquer maneira Garoto Augusto Inverte jogada Aí o Miguel domina Espera a passagem Do Luiz Gustavo Não passou Mas voltou de novo Oi Marcação Está mordendo O Miguel ali Descida do Botafogo Corte seco No GUM Vem mais um levantamento O Rodriguinho tira E vem contra-ataque Para o Ibis O Cano segura Ah Foi segurado E vamos ver Né juiz Vai dar o que? Não deu cartão Ele não deu cartão A gente ia mandar ela para o Tardeli Ia ser um grande contra-ataque Mas segue o jogo Vamos lá Yuri Mandou quadrada Para o Miguel Não entendeu a jogada Boa no Cano Vai girar Vamos bater Vamos bater Germancano E espalma o goleiro Depois de dividir com a defesa Rodriguinho rola No Patrick Estrada Bate em cima de novo Volta mais uma Rodriguinho Uma blitz do Ibis É escanteio Vamos lá Patrick Estrada Na cobrança Levanta ela aberta Na marca do pênalti Bateu o Yuri Voltou de novo Que isso Véio Quantos chutes Só nesses dois lances Olha a paulada Do Yuri E tem bola no Yuri Tem o Miguel passando Tem o Ibis Atacando Vamos que vamos Miguel Tá com ela Rola pra Meiuca Véio Os caras se escondem É pra aparecer Pra finalizar Rodriguinho Vai Fica com ela Aí bola no Patrick Estrada Com o Augusto Vai cruzar ela na área Nada Tentamos o toque Pro Estrada Volta ainda Rodriguinho Caprichada Aí Manda por cima Do gol Só vamos aí Pro segundo tempo Vamos tirar o Tardelli E colocar o Chiesa Que tá pedindo Pra jogar E vamos ver Qual é Do camisa 99 Tardelli foi pro banco Chegou Cruzamento Olha a bola Passando Voltou ainda Com o time do Botafogo Marcação do Ibis Cerca E chegou pra bater Pro gol Cezinha Manda pra fora E olha o Cano Ganhou Caiu Pediu Pênalti O juiz vai marcar Tá marcado Penalidade Máxima Para o Ibis Em cima Do Germancano Vamos dar uma ligada No replay Se realmente foi O Cano já tava passando Mano Não foi Véio Não foi Véio Não foi Pênalti Mas o juizão Deu Patrick Estrada Tá ali pra cobrança Mas é claro que não Né Patrick Estrada Tu tá me tirando A gente vai bater Com o artilheiro do time É o Cano na bola Capricha Cano Germancano Solta a apurretada Nela Foi pra bola É gol Gol Do Ibis É dele Do artilheiro Agora Se ninguém fez gol Isolado na artilharia Da série C Com nove marcados Germancano Aos 43 do segundo tempo Ele sofreu o pênalti Que eu não acho que foi Mas converteu Botou na rede A artilheira É isso aí Bola pro fundo Da rede E tem mais Olha o Ibis Recuperando Chiesa pro Cano Distribuiu ela No Miguel Vem o moleque Puxando pro meio Limpou Que jogada Do Miguel Vai pintar Golaço Defendeu Volta Chiesa Atenta Aí caiu Machucou Machucou Chiesa ali Segue o lance Ainda tá rolando A bola O juizão Para a jogada Encerra a partida E eu acho que Olha lá Ele tá se levantando Moleque O Chiesa tá se levantando Mas acredito Que se lesionou Bora aí Com mais uma vitória Hoje o time Engrenou E molecada Três vitórias Na sequência O Ibis Se isola Na segunda posição E a gente tem sim Matematicamente Chances de assumir A liderança Do grupo A E ter talvez Alguma vantagem No quadrangular final Vamos que vamos Cara Dá uns detalhes Ali Que o Chiesa Mano Se lesionou Três semanas Fora dos gramados Torção no tornozelo E a suspensão Do Gonzalo Miguel Já acabou Ele tá de volta No time Tamo junto sempre É claro que eu vou Continuar treinando Minha molecada Até o próximo vídeo Molecada Tamo junto Sempre Tchau 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 Tchau